Música Eu acredito que Deus quesse ganhar Aquele que tem o coração voltado ao Senhor Amém Que ele me mostrou E aí minha família, tá com você, amigo? Voltada, voltada Tudo bem? Vem Isso aí Vamos, vamos Vamos Aqui no Porto, vai morrer muito tempo aqui no C.P.A, né? Vem, irmão Vem, irmão Eu preciso Vermelho, só brigada Aqui o novo prefeito de Cuiabá Vem Vem Vinha do Belém Capítulo 12, versículo 2 Não sejam conformados com esse mundo Mas transformados pela renovação Da palavra de Deus Amém Vem, irmão Vem, irmão Vem aqui Vem É Vem Vem